Olá, voltamos aqui com o nosso curso de Adobe Premiere CC 2017 e comigo aqui que vos fala, Sidney. Bom, olha só, nesta aula vamos ver um dos recursos mais legais aqui do Adobe Premiere, que é o recurso de multicam. Você trabalhar com o recurso de multicam e editar com até quatro câmeras simultâneas ao mesmo tempo. E o que seria o recurso de multicam? O recurso de multicamera é você trabalhar, por exemplo, com várias câmeras ao mesmo tempo de um mesmo vídeo. Como assim? Por exemplo, aqui assim, vou te mostrar na prática, tá? Aqui eu tenho duas câmeras do meu sobrinho Gustavo, que ele gravou ele tocando gaita. Então aqui está uma câmera, ok? E aqui está a segunda câmera. Ou seja, ele tem duas câmeras gravando ele tocando gaita. Poderia ter até quatro câmeras. Agora imagine isso numa sequência, por exemplo, de um evento social. Você está gravando uma palestra, você está gravando um casamento com quatro câmeras simultâneas. As quatro gravando ao mesmo tempo. E depois você vai editar, você vai, é, eu quero agora essa cena aqui. Não, agora eu quero essa cena aqui, agora eu quero essa cena aqui. Então fica difícil você jogar isso para a timeline e fazer manualmente. Por isso que o Premiere tem o recurso de Multicam. Então depois que nós importamos aqui os vídeos, olha, eu tenho um arquivo MP4, que foi gravado com uma câmera GoPro. E tenho um arquivo .move, que foi gravado com uma DSLR, com uma câmera DSLR. Essa frontal é DSLR e essa aqui é a GoPro. Poderia ter três câmeras até quatro câmeras, ok? Simultâneas gravando ao mesmo tempo. Eu tenho duas aqui. Agora que eu tenho aqui os, que eu importei os arquivos, Você seleciona os vídeos que você tem. Então eu selecionei aqui, olha, desta forma. Ou com a tecla Ctrl, você que sabe. Botão direito. E você manda criar Multicamera Source Sequence. Então eu vou criar uma Multicamera. Ele abriu aqui, olha, Create Multicamera Source Sequence. Então ele vai criar uma câmera de entrada aqui. Aqui está o nome, o último nome que eu dei. Então eu vou deixar só Multicam. E aqui, olha, sincronizar ponto. Ponto de sincronização. Como é que ele vai sincronizar, digamos, esses dois vídeos? Essas duas câmeras. Poderiam ser quatro câmeras, ok? Ele vai sincronizar por pontos iniciais, ou seja, o ponto inicial de gravação, o ponto final de gravação, ou por timecode, que é o tempo de timecode, ok? Não. Então, geralmente você pega por áudio, porque é difícil você sincronizar, você iniciar a gravação ou terminar exatamente no mesmo ponto. Já por áudio, ele vai pegar o áudio das duas câmeras e vai sincronizar o áudio pelos picos de áudio. Por isso que geralmente nas gravações profissionais tem a claquete, o som de claquete. Por exemplo, Gustavo tocando gaita, cena 1, tomada 1, ação. Aí tem o peck. Esse som da claquete, o peck, é que às vezes é utilizado para fazer essa sincronização. Por isso, nesse caso aqui nós não temos a claquete, mas o som da gaita, por ser um som alto, da sanfona, ele vai fazer a sincronização para a gente, tá? E aqui, ó, Track Channel, ele pede se você quer fazer a sincronização pelo vídeo 1 que está aqui, pelo vídeo 2 ou pelos dois juntos, ok? Então, se você percebeu que o áudio melhor, o melhor áudio está aqui, que vai ser o áudio 1, então, deixa eu aumentar aqui o volume. Ó. Ó, aqui nós temos um áudio, ele está bom, você está vendo aqui, ó. Vamos ver aqui, 2. Também está bom. Esse aqui estaria melhor porque ele está frontal, se bem que, se eu não me engano, o som da gaita sai por aqui, agora eu não sei dizer, mas os dois estão muito bons, tá? Então, nesse caso, tanto faz qual eu pego, mas geralmente um áudio é melhor que o outro. Às vezes, num evento social, você usa um microfone profissional numa câmera, então você vai editar depois pela câmera que tem o microfone que você quer utilizar usando aqui, então, Track Channel. Qual dos áudios? Eu vou usar, então, aqui este áudio, qual que é mesmo? O áudio 2. Então, tanto faz. Vou usar o áudio 2, tá? Sequência de preset eu deixo automático, já poderia escolher uma sequência aqui. Ah, quero criar essa sequência em Full HD, em ABR Cinema, em AVC Intra 1080p. Eu vou deixar a configuração original que está aqui, ok? Aqui não modifico nada, deixa eu começar essas opções aqui e dou um ok. O que ele fez? Veja que ele criou uma pastinha chamado Clips Processados, jogou os dois clips aqui dentro e já criou uma sequência, esse símbolo aqui é o símbolo de sequência, símbolo de timeline e ele criou uma sequência com o primeiro nome do arquivo que estava aqui chamado Multicam, Multicam Gustavo, que foi o nome que estava lá em cima. Perfeito. O que eu faço agora? Simplesmente eu pego essa sequência aqui e eu arrasto aqui para a direita, olha. Ó, DropMediaHert, o Create Sequência. Então, eu arrasto para cá, ele criou uma sequência. Aqui está a nossa sequência criada. Não entendi, Cid. Aqui é o seguinte, ele mesmo fez a sincronização e os dois arquivos de as duas câmeras estão aqui dentro já mescladas. Aqui é apenas a sequência. Sempre que você vê esse verdinho aqui é uma sequência. Para você entender melhor, eu vou apagar isso aqui e vou trazer agora com essa opção marcada, olha, Insert and Overwrite Sequência. Quando você está com essa opção marcada, veja que ele traz a sequência... Ô, desculpa, não é aqui, é essa aqui. Quando está com essa opção marcada, veja que ele traz a sequência em verdinho, está vendo aqui, ó? Ok. Agora, quando ela está desmarcada, ele vai trazer as câmeras todas separadas. Então, são duas câmeras e dois áudios. Um áudio para cada câmera. Ok? E pode ver que uma câmera, ele adiantou para frente, por quê? Porque o Gustavo, ele começou a gravar nessa câmera aqui, aí ele foi ligar a outra câmera. Só quando ele ligou a outra câmera que ela apareceu. E veja que uma está totalmente diferente da outra, por quê? Se eu entrar aqui e olhar, uma está... Uma está... Foi gravada em 1280x720, que foi a câmera da GoPro, uma Hero 4, e esta aqui foi gravada de 1920x1080, então, por isso que nós temos aqui um tamanho diferente.